E aí Daqui a pouquinho instantes vamos ter entrada em campo das equipes e a Seleção Brasileira jogará o primeiro tempo, já tá vendo o pessoal que vai ficar no banco passando aí né, uniforme inteiro preto, esquerdo da Seleção Brasileira com Casimiro de capitão, vestindo uniforme totalmente preto, tem as eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, agora a partir de setembro E temos aí mais uma manifestação antirracista, jogadores, os de Guiné sentam no campo, os brasileiros se ajoelham inclusive o pessoal da arbitragem, é mais uma manifestação, a cada número eles eram exibidos com mãos negras né formando ali o número que tava sendo pra... Ih rapaz, é joado hein, já meteu uma caneta ali, tentativa da tabela sobrou, Vila... Faz a jogada lá pelo lado direito, a tentativa do lançamento do Casimiro era ali pro Richardson, uma bola muito longa fica fácil ali para o goleiro, primeira Richardson tocou de perna esquerda, tira o zagueiro vai brigar ali o Paquetá, tem o vinho mais forte aí a partir do meio do campo, aí o Casimiro tenta de novo a bola longa pro Richardson, teve que sair de cabeça ali o Conner mas o bandeira do lado de lá já tava dando impedimento do ataque brasileiro arranca o Brasil pra cima da marcação Paquetá faz o passe na grande área, Ayrton Lucas sai o goleiro Paquetá, olha o Keitá aí, capitão do time bateu ali por dentro, boa bola, dominou o Guirassi, botou pra cima do gol a primeira finalização é da equipe de Guiné, você tá vendo aí o Guirassi Guir, lançamento na ponta, recebeu ali, conteve, encruzamento na área, tira Marquinhos de cabeça tudo Danilo na ponta pro Rodrigo pra encarar a marcação, pé direito, lindo, corte, outro drible, foi pro fundo bola aberta aqui na segunda trave, tocou de cabeça o Joelinton, mas a bola saiu sem direção apenas a reposição para a equipe de Guiné esse estádio, né, chegou pra dividir o Silá, ganhou o lance em relação ao Danilo, tocou por dentro mas por dentro ali só tinha o Joelinton, ficou caído o jogador de Guiné lá Brasil tenta contra-golpear, bola em direção a Richardson, chegou rasgando ali na marcação e cega o jogo, este aberto é o Silá e agora o juiz pega uma falta ali na chegada da marcação do Joelinton sempre foi atacante, centroavante, daqueles que saem pra buscar jogo, mas centroavante até que lá no Newcastle o técnico percebeu que ele tinha uma certa habilidade percebeu que ele saia bem Ele poderia estar entre as reservas, desde o começo com o Mural, o Ramon Menezes falou muito sobre Vinícius, dentro da grande área, chega com ele a marcação, foi pro chão ficaram Estranhando ali o Bandeira, acho que já tava pegando impedimento do ataque brasileiro e agora na sequência ali uma pegada e tá saindo o Cartu em alto nível, apesar de alguns Vai lá, Miltão Olha a tentativa do Villagovi, chegou aqui pelo lado direito Já já vou dizer o que que é Olha o Rodrigo, invadiu ali a grande área, pelo lado direito, foi travado Foi pra cima ali o Rodrigo, a disputa intensa de bola e agora o juiz tá marcando falta Falta para o Brasil né Deu falta lá na chegada do Zag Vem a bola erguida, o desvio Defendeu o goleiro a sobra, tirou com a boa ali e é gol Gol Do Brasil Do Brasil Joelinton Estreando, estreando e fazendo o gol E sendo elogiado O Brasil abre o placar com Joelinton Há ali uma dúvida se teria havido um toque de mão O que me pareceu é que o zagueiro tentou tirar a bola do gol com a mão né Antes da conclusão do Joelinton Vamos ver de novo o lance O Brasil sai na frente O lance tá sendo checado Há um desvio ali na primeira trave O goleiro tira Foi disputado na China Olha a chegada do Brasil Rodrigo ganhou o lance Tentou bater direto O golaço Gol 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 Do Brasil Brasil Rodrigo Marca de 29 minutos Primeiro tempo 2 a 0 para o Brasil Uma grande arrancada em velocidade pela direita O mais normal né Seria cruzar essa bola pro meio da grande área Procurar alguém chegando de trás Mesmo sem muito ângulo ele fuzilou Veja aí a roubada de bola do Brasil Pressão do Richardson Rodrigo pegou a bola Encarou Podia ter tocado pra Linda a bola Pro Vinícius Encarou a marcação Dentro da área bateu Colocado Meteu a bola pra fora Finalização do Moriba Bate na zaga Volta ali pro Keitá Cercado por 2 Acaba sendo desarmado Moriba Passe mais a frente Cruzamento do Diawara E o gol Gol De Guiné Guiracina Disputa de bola ali dentro da grande área O cruzamento que veio na entrada da pequena área Ele subiu junto com Ayrton Lucas ali A bola desviada pra dentro do gol Diminui a equipe de Guiné Você vai rever aí a jogada que chega lá pelo lado esquerdo A passagem do Diawara O cruzamento A bola vem alta E o desvio de cabeça Meio sim Equipe Aí o cruzamento do Vini A zaga tirou Casimiro tenta de primeira Narrador Luiz Roberto Que a CBF dá como certa a contratação do italiano Carlo Ancelotti Seja em janeiro Ou seja daqui a um ano Muito bem Isso aqui pro lado direito Vila Vogue A tabelinha Foi bem ali o Ayrton E aí o Moriba levanta Bola alta Aberta Segunda trave Toque por dentro Tira Marquinhos de cabeça Rodrigo A meia bola aqui pra dentro da grande área Marquinhos Já cabia A bola chega lá na esquerda pro Silá Vem cruzamento na área Tranquilidade para o goleiro Ederson E o Rodrigo fizeram os gols do Brasil Enquanto o Guirassi Diminuiu para a equipe Volta com a sua tradicional Camisa amarela Calções azuis Tá aí o Vini Júnior Você vê que tem um Um logo ali no meio da camisa Também numa manifestação antirracista Ou seja, os jogadores mesmo não estão os dois colocados aqui Rodrigo Patti Tira de cabeça Subiu Rola pra trás Danilo Cruzamento do Paquetá O desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Brasil Éder Militão 1 minuto e 1 e meio do segundo tempo No cruzamento preciso pra dentro da grande área Ele desviou tirando do goleiro Veja aí o batido do Paquetá Cruzamento veio na medida Pra ele desviar e tirar completamente do goleiro O Brasil amplia Logo no começo do segundo tempo Três para o Brasil Um para Guiné E aí PC? A aparcação ali do Danili E aí na hora do passo Que beleza Que botê São até difíceis de brigar Na seleção brasileira Aí o Moriba, quando ia saindo ali, tomou o toque Sobre o que fazer, um meio de campo que atua pela primeira vez junto Isso tem que ser levado em conta Sabemos disso, mas são 18 pontos São jogos que podem dar a oportunidade De se observar, fazer ajuda Jogos ao vivo no Sporting Olha a bola lançada aqui Dia 4 de setembro O Brasil Nandante, né? Recebe a seleção O Brasil vai batendo 3x1 A Guiné em Barcelona Olha a arrancada do Danilo O passe não chega no Richardson Porque está por ali O rouba de novo a bola com o Vinícius Júnior O toque O árbitro vai pegar a falta Tentativa da bola longa lá para o Vini Longa demais Chega para o cruzamento? Não Faz o passe no fundo Agora sim vem o cruzamento Mas... E agora? Pé direito Pé esquerdo Tira o goleiro Enche-se o goleiro A bola tocada Bruno Guimarães Vai para fora Agora o Bandeira está parando o jogo Agora Quem bate é o Rafael Veiga Aqui na segunda trave A bola passa É, toma Aposta de bola Ali por dentro O Szilá Tentativa De passe ali na entrada Dário Ativa da equipe De Guiné Pelo meio Espalma Ederson Olha só Para Cicê Tira Ederson de novo Rasga o zagueiro Bola volta aqui para o Isiaga Szilá Toca para trás Diawara Que chance Dois em cima dele Ele segura Faz o drible Vai para dentro da grande área Ganhou o lance Tocou para... Dando ali a marcação Foi para a linha de fundo Foi travado por baixo O juiz vai dar escanteio Na boa chegada ali do... Fez uma graça Passou bem em cima da bola Saiu para dentro da grande área Fez o lançamento A batida Bola passa e vai embora Ele estava louco para meter o gol Ele saiu driblando Fez um carnaval para... Chega, domina Lindo O corte ali do Danilo Para trás Bruno Guimarães Opa Guimarães Marca a pênalti para a seleção Está autorizado Vinícius Júnior Pé direito Paradinha Batida Gol Do Brasil Vini Júnior Na marca de 42 minutos Amplia para a seleção Brazileira Viro Gol Galeada Embargado Vim Para a seleção A equipe S Experimental Os podem Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.